Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar e hoje eu estou aqui para responder uma das perguntas que vocês mais me têm feito nos últimos vídeos aqui do canal, né? Desde que tivemos o lançamento da sexta temporada de Outlander, vocês têm enviado várias perguntas a respeito de Tami, quem é o homem misterioso que tava lá na cadeia? Quem é o homem que roubou a pedra daquela moça, né? Da Flora, lá na sexta temporada? Quem é aquele homem que tava suviando lá na cadeia? Vocês sempre têm me perguntado, têm me feito essa pergunta nos comentários dos vídeos e hoje estou aqui fazendo esse vídeo só para te responder sobre quem é esse homem misterioso. Mas não deixa de passar lá no nosso site para você conferir em primeira mão as novidades que estão chegando lá no site, tenho certeza que você vai amar. No nosso site vocês vão encontrar semi-joias e joias totalmente exclusivas e inspiradas em Outlander, tudo de muita qualidade e assim gente, peças maravilhosas e totalmente exclusivas. Não deixa de passar lá no site para você conferir. E se você também tem vontade de comprar os seus livros e itens colecionáveis de Outlander, eu sempre deixo um link aqui no box de descrição onde vocês conseguem comprar esses livros e itens de vocês com um precinho muito bacana, com um precinho muito bom. Na maioria das vezes rola até frete grátis. Então sempre que vocês forem comprar esses livros e itens de vocês e puderem me dar essa preferência de comprar pelo meu link, tá aqui no box de descrição. E eu já quero te avisar que esse vídeo contém spoilers dos livros e possivelmente da série, tá bom? Então fica aqui por sua conta e risco. Não quero ninguém me xingando nos comentários depois porque eu dei spoiler, combinado? Já tô avisando aqui no início do vídeo que esse vídeo tá recheado de spoilers tanto dos livros quanto da série. Então, sobre o homem que estava lá na cadeia, esse personagem ele foi nos apresentado lá na quinta temporada de Outlander, mais precisamente no último episódio da temporada. Lá no último episódio da temporada, a Claire foi sequestrada pelos homens do Lionel Brown, o Wendigo Donner. O Wendigo, ele é um nativo ativista que também, assim como a Claire, consegue viajar no tempo, tem essa habilidade da viagem no tempo. Nós ainda vamos conhecer mais sobre o personagem na série, porque apesar do personagem ter sido introduzido, a gente ainda não teve aprofundamento do mesmo, né? Mas, com base nas informações que nós temos nos livros, é bem provável que a série siga o mesmo rumo dos livros pro personagem. Então, tudo que eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo é em relação ao personagem nos livros. Se na série a gente tiver uma alteração ou outra, é possível que aconteça, mas o mais certo é que a maior parte de toda essa história aqui, conhecida tanto nos livros quanto na série. Bom, o Wendigo, ele nasceu no século 20, porém a data de nascimento dele não é muito precisa. O seu nome de batismo é Richard Donner. E no dia 1º de novembro de 1968, Donner e quatro outros ativistas, bom, eles foram nomeados os 5 de Montauk, se eu não me engano a Claire falou sobre isso lá nesse episódio também, no episódio 12 da quinta temporada. Esses ativistas, eles tentaram viajar no tempo, através do círculo de pedras que fica lá em Ocracoc. A motivação dessa viagem no tempo deles era a esperança de evitar o genocídio dos nativos americanos. O Donner, ele conseguiu chegar em 1766, que era, né, o lugar, a data onde eles queriam estar, enquanto Robert Springer foi longe demais no passado. Eu não sei exatamente em qual ano ele conseguiu chegar no passado, e um dos homens que estavam viajando com eles morreu ali na travessia. O Donner, ele consegue chegar em 1766, que era o ano-alvo dos 5 de Montauk. O Donner, ele não aparece pessoalmente no Livro A Cruz de Fogo, mas no final de 1772, o jovem Ian, ele tem acesso a um diário, e esse diário, ele foi escrito pelo Robert Springer, que é o amigo do Donner. E quando o Ian, ele menciona esse diário para a Brianna, ela se lembra de ler alguns artigos no jornal sobre o desaparecimento dos 5 ativistas nativos americanos, conhecidos como Montauk Five. Isso aconteceu no final de 1968. É a primeira menção que tem aí sobre o Andy Godoner. O Andy Godoner, ele estava entre os homens que sequestraram a Claire Fraser em outubro de 1773, que foi quando a Claire passou por aqueles eventos terríveis, traumáticos. E lá em agosto de 1774, ele visita River Run e assovia a música Yellow Submarine para chamar a atenção de Brianna, revelando que ele é um viajante do tempo. E nessa ocasião, a Brianna, ela diz para ele que para viajar no tempo, é necessário uma pedra preciosa. Bom, aqui a gente pode perceber que esses eventos, eles são bem diferentes ali nos livros e na série, né? Na série, a gente tem ele ali na prisão, depois de já ter roubado a pedra da Flora. A música que ele assovia na série é a Marcha do Coronel Bojay, que é a trilha sonora do filme A Ponte do Rio Kawai. Essa é a música que ele está assoviando enquanto ele está na prisão, e quem ouve a música é a Claire, e não a Brianna. Tá vendo como esses eventos são diferentes ali, né? De livro barra série. Bom, e uma coisa que acontece nos livros e que a gente imagina que vai acontecer aqui na série também, é que sabe o temido incêndio da Casa Grande? Aquele incêndio que fez com que a Brianna voltasse no tempo para tentar salvar a vida dos pais? O incêndio que supostamente matará a Claire e Jamie? Bom, acontece por intermédio de Donner. O que acontece é que lá em dezembro de 1776, no dia 21, para ser mais específica, o Donner, ele vai com seus amigos para a Fraser's Ridge e exige que a Claire e Jamie lhes dêem pedras preciosas, né? Porque eles querem muito retornar para o tempo deles. Eles assaltam a Casa Grande, e aí, gente, assim, acontece ali, né? O mal entendido que ele quebra alguns vidros que contém éter, que é altamente inflamável. O jovem I acaba acendendo um fósforo ali da Brianna, não sei exatamente se sem querer, e a casa rapidamente pega fogo, matando o Donner e os seus amigos. Depois que ele fica sabendo que a Claire conseguiu fazer várias viagens no tempo, né? Ele deseja muito voltar para o tempo dele, e aí, movido, né? Com essa motivação de tentar regressar para o seu tempo, para a sua vida, ele faz esse assalto na Casa Grande e acaba queimando a casa toda e acaba morrendo. Então, é provável que na série isso aconteça da mesma forma. É provável que o Donner ocasione o grande incêndio na Casa Grande, que farão todos acreditarem, pelo menos por um momento, né, gente? Que Claire e Jamie não conseguiram escapar do fatídico acontecido e vieram a óbito. Então, nesse vídeo de hoje, olha, eu matei dois coelhos para vocês, né? Falei aqui um pouquinho sobre o incêndio na Casa Grande, que supostamente vai matar Claire e Jamie, mas não vai acontecer porque Claire e Jamie vão conseguir sair antes, ou, se eu não me engano, eles nem estão na casa. Então, as pessoas vão acreditar que eles morreram nesse incêndio, mas a verdade é que não, que eles não morreram, que foi um mal-entendido. E quem causou o incêndio foi o Edgar Donner. Então, é provável que a série siga esse mesmo rumo dos livros, que tudo isso aqui que eu mencionei para vocês, que aconteceu nos livros, vai acontecer na série também. Então, essa é a importância do Donner na história, né? Ele voltou para o passado para tentar salvar o seu povo, ele não foi muito bem sucedido em tudo isso, e agora ele deseja regressar para a sua vida, mas vai causar toda uma confusão na vida da família Fraser, né? Nós vimos ali, né, essa cena que foi bem focada no Andy Goddonner, lá na sexta temporada. Então, diante dessa cena, que foi muito bem frisada, que foi muito bem destacada, né? Tivemos aí essa música que ele assoviu para chamar a atenção da Claire. Então, diante dessa cena, que deixou ali um suspense muito grande no ar envolvendo o personagem, acredito sim que ele vai ter aí o mesmo peso na série que ele teve nos livros aí para a sétima temporada. Então, gente, acho que Incêndio na Casa Grande vem aí nessa sétima temporada, e que será ocasionado pelo Andy Goddonner e a sua trupe. Essa é a história do personagem, esse é o peso do personagem para a história, né? E toda a sua importância para a história de Outlander, principalmente para a sétima temporada da série. Quero saber o que vocês acharam do vídeo de hoje, se vocês já conheciam o personagem, se vocês ficaram conhecendo agora. Não deixe de deixar o teu comentário aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse esclarecimento. Nós nos vemos no vídeo de quarta-feira. Um super beijo no seu coração e até lá. Tchau! Tchau!